Galera, boa tarde. Estamos chegando aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, uma cidade muito desenvolvida, bem bacana aqui, era para ter uns amigos aqui em hoje, hoje dia, dia 12 de junho dos namorados, sexta-feira, 30 e deixa eu ver quantos graus está aqui, 36 graus, está bem calor aqui. São 15 horas da tarde, de sexta-feira, vamos fazer o registro aí da cidade de Mossoró, tem uns amigos meus aí, mas desapareceu é tudo, viu? Tinha um que falou que ia vir me acompanhando, para ver se vinha me dar um mimo ali, dar um abraço, tirar uma foto, mas não sei, sumiu. Uma cidade grande aí, cidade super desenvolvida, uma das cidades mais importantes aí do Rio Grande do Norte. Com um pólo industrial muito grande, bem desenvolvido aí, vamos cortar meio pela beirada aí dela aí. Isso aí, lá em cima, olha lá. Vou fazer o vídeo meio pausado aí, para não, para poder usar só as duas câmeras o tempo todo, então eu vou pausando ele, beleza galera? Essa aí que vocês estão vendo aqui, que eu estou, olha lá, a BR-304, né? Estou vindo lá de Fortaleza, uma viagem que veio de Curitiba, Maranhão, Teresina, Fortaleza, agora indo para Recife. Na Grande Moçaroa, bonita, hein? Grande e bonita. Cidade importantíssima aqui do Rio Grande do Norte. Vamos passar aí, deixar o registro, dar um salve para o pessoal daqui do Rio Grande do Norte. Cadê meus amigos daqui, rapaz? Você vai chegando perto da cidade, os cabos fogem todinho, viu? Em 600 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-304. Thank you very much. Se os cabos fogem, rapaz, para não pagar café. Eu já falei, gente, eu não tenho como eu lembrar quem que é. Agora como é que eu vou procurar o caba, aqui no meio de 20, 40 mil pessoas, esperar ele entrar online, para chamar ele. Eu acabei de olhar as mensagens lá em cima, lá. Postei, fiz check-in. Saia da rotatória para a BR-304. Continue BR-304 por 244 quilômetros. Ó. Postei, check-in, que eu estava aqui em Moscó, tal, mas ninguém se manifestou, não, viu? Está crescendo bastante aqui, hein? Olha. Última vez que eu passei aqui, não tinha esses viadutos aqui. Na época não existia nem celular para filmar, viu? Cresceu aqui pra caralho. E modifica, rapaz. A gente passa muitos anos, as ruas modifica. A rodovia se modifica todinha. Vou parar ali na frente para ver se eu consigo fazer contato com algum... Moçorolense. É Moçorocanense que fala como que é? Moçoricano, né? Não. Moçoricano. Moçorocano. Moçorocano. É isso? Não. Moçorocano. 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 Esse eu faço contato com o Moro... O Mori Soqueiro, que é mais fácil de falar. Não. Moro... Moro... Moro Soqueiro. Ah, sei lá como é que fala. Mo... Mori Soqueiro. Eu não sei. Mas não sei como é que fala. Que que fala aqui. O Moro Soro é o que? Moro Sorozense. Moro Sorolicano. Esses caras não sabem sinalizar uma rodovia. Eles deixam para fazer a sinalização em cima da obra. Depois acontece um acidente. Olha o Flogueiro. Ah, não é? Está tirando conta da obra. E fica... Depois acontece um acidente. E eles falam aqui. Deixa eu virar para cá, galera. Para vocês virem. Aí, ó. Vamos resistir um pouquinho. Fez. Está crescendo aqui. Terminar o rodoviário aqui. Beleza, galera? Está feito o registro aí. Moçoró. Centro. Para cá. A motoqueira quase se enfiou debaixo do... Do... Do mototreng. Esse motoqueira lá por dentro já tem uns que... Que são bons, viu? Mas tem uma meia dúzia que aqui não vale nada. Os caras não respeitam. Passando aqui. Isso aqui é um rodoanel, viu? Moçoró. E aqui? E aí? Aqui tem muita galera que curte caminhão também. Curte estrada. Ó, curte no vídeo aí, então. Compartilha. Sua cidade. Para o mundo inteiro ver aí, ó. Vai para a rede. Vai para a net. Vai para... Para todo mundo aí. Japão. Alemanha. Canadá. Suíça. Taiwan. Paraguai. Argentina. Meus amigos. Meus irmãos. Paraguai, ó. Um grande abraço. Tem muita gente lá. Na Argentina. No Paraguai. Que assiste aí meus vídeos aí também. Então, dá um salve aí para a galera aí, galera. O mundo inteiro assistindo aí, ó. Moçoró, Rio Grande do Norte. Brasil. É nóis aí, galera. Pilotando aqui a Scania R440. Opticruise. Câmbio automatizado. Doze marchas. Vazio. Vindo sentido Recife. Ficou registro. Então, vou parar ali naquele posto. Vê se eu faço contato com o Moçorózense aqui. Rapaz, não consegue aqui tomar um café não, viu? Fica chato, né? De passar na cidade das pessoas. E não tomar um café. Então, as caras vão dizer que a gente é muito luxento. Então, tem que tomar um cafezinho para não ficar muito luxento. Para só parar aqueles postos da sal. Da sal. Tomar um cafezinho. Pode não ficar muito chato, né? Até lá que as pessoas se ofendem, né? Pronto. Moçoróz. Rio Grande do Norte. É nóis da fita, galera.